Dá vontade até de morrer de novo Falo que eu só como bombom garoto Até que parelo eu não aguento mais Eu vou andar pra trás, eu vou andar pra Vou voltar a curtir o baile do morto Ela sabe que eu comprei um nariz novo Se interessa, se me vê com a mão no ovo Tô falando, pede moleque, é gostoso, gostoso Falo que eu só como bombom garoto Até que parelo eu não aguento mais Eu vou andar pra trás, eu vou andar pra Vou voltar a curtir o baile do morto Ela sabe que eu comprei um nariz novo Se interessa, se me vê com a mão no ovo Tô falando, pede moleque, é gostoso, gostoso Tchau! 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 Falo que eu só como bombom garoto Tá que parelo eu não aguento mais Eu vou andar pra trás, eu vou andar pra Vou voltar a curtir o baile do morto Ela sabe que eu comprei um nariz novo Se interessa, se me vê com a mão no ovo Tô falando, pede moleque, é gostoso, gostoso Tô falando, pede moleque Tô falando, pede moleque Tô falando, pede moleque Tô falando, pede moleque Falo que eu só como bombom garoto Tá que parelo eu não aguento mais Eu vou andar pra trás, eu vou andar pra Vou voltar a curtir o baile do morto Ela sabe que eu comprei um nariz novo Se interessa, se me vê com a mão no ovo Tô falando, pede moleque, é gostoso, gostoso Tô falando, pede moleque 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 Pelo menos, pede moleque Falou que eu só como bombom garoto Tá que parelo eu não aguento mais Eu vou andar pra trás Eu vou andar pra Vou voltar a curtir o baile do morto Ela sabe que eu comprei um nariz novo Se interessa, se me vê Com a mão no ovo Tô falando, pede moleque Tô falando, pede moleque, é gostoso, gostoso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Um nariz novo Se interessa, se me vê com a mão no ovo Tô falando, pede moleque É gostoso, gostoso Tchau, tchau Falo que eu só como bombom garoto Tec parelo, não aguento mais Eu vou andar pra trás, eu vou andar pra Vou voltar, curti o baile do morto Ela sabe que eu comprei um nariz novo Se interessa, se me vê com a mão no ovo Tô falando, pede moleque É gostoso, gostoso Eu vou andar pra trás, eu vou andar pra trás Tchau, tchau 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 Falo que eu só como bombom garoto Tec parelo, tchau Tchau, 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 tchau Gostoso, gostoso 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 Gostoso Gostoso, 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 gostoso